Aos dois, um, dois, um Essa é a independente daquilhante Com a proteção de São Jorge Guerreiro Aqui vai ajeitar um dia sim Estávamos perdendo o costume Essa é o cachorro das forjas Estou me responda Eu sou a roda da casa Nas licenças de toda a mente Enibira o mundo do Vídeo Cuidado os pedaços da 1998 Eu sou a roda da p 악.» Ali em cá já eu sou a roda da canela Nas licenças de toda a mente Erais e néris Com os peças do Nilce Conheça de cáiام A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Música 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 Música